Fala aí pessoal, tranquilo? Vou mostrar pra vocês aqui como fazer uma máscara descartável aí com TNT. Isso aqui é um TNT, ó. Então eu vou usar esse TNT e vou usar, estarei usando elástico 0,6mm aqui, ó, pra fazer o suporte da máscara. Então eu vou cortar um retângulo aí, ó, no esquadro. Então eu vou cortar um retângulo aqui no esquadro, de 16 por 18. Então pra sair no esquadro certinho, como eu usei a base da mesa, eu fiz o esquadro, a linha em cima do esquadro. Agora eu vou usar o esquadro aqui, ó, sempre usando a linha de esquadro. Pra sempre ficar na medida. Aqui eu tô cortando em cima do TNT porque é só pra mostrar a vocês o exemplo, né? Depois vocês podem fazer um molde aí, com a medida correta aí. Lembrando que isso aqui é apenas como fazer, né? Então o correto é vocês esterilizar a mesa aí, vai trabalhar com, fazendo máscara aí. Vocês vão esterilizar a mesa, esterilizar a máquina de vocês, a tesoura, usar álcool, luva. De preferência, faz aquelas toquinhas de, de colocar aquelas toquinhas cirúrgicas, colocar na cabeça, entendeu? Deixa tudo esterilizado, o ambiente limpo, pra trabalhar com esse tipo de material. Então a minha máscara aqui, ó, ela vai ter, como ela é um pouco mais fina, ela vai ter duas folhas. Se vocês quiserem fazer até com três, vocês podem fazer com três. Geralmente eu vou usar sempre o lado liso pra fora. E o lado mais poroso pra dentro, que aí ele vai fazer o filtro corretamente, ó. Eu vou mostrar tudo passo a passo. E como montar ela. Então eu vou fazer o viés. E quando eu estiver fazendo o viés, eu vou fazer o que? Eu vou fazer a... As pregas. Então eu vou fazer duas pregas aqui, ó. Pra fazer a máscara. Dá até pra fazer três pregas aqui, se vocês quiserem. Mas o ideal é fazer com duas pregas. Certo? Então aqui eu fiz a tira de... Pra medir de dois centímetros, ó. Espressor de dois centímetros. Porque o meu aparelho aqui é de dois centímetros. E aí, como diz o pessoal, eu vou passar o galão aqui, né. O elástico eu fiz com 22 centímetros, certo? Duas pernas de elástico. E quando eu for fazer o... Passa no galão, eu vou... Já fazendo as dobras aqui que tem... Precisa ser feita. Se não tiver aparelho, você faz a prega. Certo? Faz a prega. Depois só vem fazendo o acabamento. E vai fixando o elástico. Aí faz o acabamento. E fixa o elástico. Eu coloquei um ponto 3,5. Pra não ficar tão exagerado o ponto. Grande. E aqui eu tô centralizando... Costura. E aí, eu vou... Tchau, tchau. 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 Então, não sei se vocês estão percebendo, eu estou fazendo uso muito da pinça. Então, o que eu estou fazendo? Estou dobrando, fixei o elástico, está vendo? Na ponta lá primeiro, depois com a outra ponta aqui, eu só venho fixo a outra ponta já no elástico e arrematando no viés. E aí, para facilitar minha vida aqui, facilitar o processo, eu já vou dobrando e fazendo ajuste direto com a pinça. Mas, se vocês preferirem, vocês podem fixar o elástico, rebater o elástico, faz as pregas na reta e depois só vem fixando o viés. Aí vai da agilidade de vocês, do processo de vocês, o que for mais fácil para vocês. E aí, a máscara já está pronta. Ela vem rebater o elástico aqui, junto com o viés. Fiz as pregas já junto, colocando o viés. Aí é o que eu estou falando para vocês. Vocês já vem com a reta rebatendo o elástico, fixando o elástico. E já passa fazendo as pregas, faz a marcação de 1 cm e coloca a prega. Ou, já faz como eu fiz, para agilizar o processo, para mim eu acho mais fácil. Para agilizar o processo, eu vou colocando o elástico junto com o viés e já fazendo as pregas. E aí eu faço um único processo, entendeu? E tudo com a pinça aqui. Eu estou fazendo devagar por causa do vídeo, para vocês visualizarem melhor. E aqui, esse aparelho aqui é de 2 cm. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos tentar a máscara, está vendo? É muito simples de fazer, fácil, rápido. Não é tão demorado. Então, sempre assim. Corta-se o elástico com 22 centímetros, eu fiz um retângulo de 18 por 16, igual vocês viram no vídeo, cortei duas pernas de elástico com 22 centímetros, usei a parte mais porosa para dentro para fazer o filtro e fiz duas partes para fazer a máscara, então ficou duas partes de TNT, aí o acabamento eu fiz com um viés, ou galão que chama, de 2 centímetros e fiz as dobras com 1 centímetro, duas dobras com 1 centímetro, as pregas né, então fixei junto com, na hora de passar o viés, fixei já o elástico, nas duas extremidades, no começo e no fim, e finalizei com um galão as quatro partes, então passei primeiro essa parte para fixar os elásticos e passei. Aí se vocês quiserem rebater depois aqui ó, para dar uns pontinhos, você pode passar na reta, fazer um retrocesso em cima do elástico também, só para ele não soltar depois, às vezes vai puxar com força aqui, vai colocar a máscara e vai soltar de repente né, então para a pessoa não acontecer esse acidente de soltar, dá um retrocesso em cima do elástico, ou faz igual eu falei no começo, fixa o elástico com retrocesso aqui, começo e fim, já faz as pregas, mas aí vocês vão ter dois processos, no caso se fizer só o galão direto, ele vai fazendo um processo só, beleza pessoal? dá um joinha aí, compartilha o canal aí, assine que aí vem novidades, beleza? Abraço, sucesso!